Oi pessoal, esse é mais um Caetá em Casa com você. E a nossa receita de hoje é uma torta de banana feita em 5 minutos. Confere aí! Gente, pra fazer a nossa torta de banana, a gente vai precisar dos seguintes ingredientes. Aqui eu tenho 3 bananas picadas já, 1 xícara de leite, 1 ovo, 1 xícara de farinha de aveia, 1 xícara de farinha de amêndoa, 2 colheres de açúcar demerara, aqui eu tenho fermento, 1 colherzinha de chá de chia, e aqui eu tenho o açúcar mascavo, que a gente vai colocar agora na frigideira junto com a banana. Vamos lá então, eu preciso de uma frigideira antiaderente, tá? Gente, aqui eu peguei um bol então pra colocar os nossos ingredientes. Eu vou colocar todos os ingredientes, exceto a banana e o açúcar mascavo, que eu vou preparar separado na frigideira. Eu vou colocar todos nesse bol, vou mexer bem, e aí você reserva. Agora então, com a sua frigideira antiaderente, a gente vai colocar o açúcar e as bananas picadas em rodelas. Eu vou colocar em fogo baixo, tá? Até sentir que a banana ficou caramelizada. Em seguida, eu vou jogar a minha massa por cima, vou tampar e vou deixar assando por 5 minutos. Gente, vocês não tem noção do cheirinho que tá aqui de banana caramelizada. Essa torta de banana é muito rápida, você faz em 5 minutos aí na sua casa. Gostou? Então comenta e compartilha. Gostou? 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 Gostou?